Ela está ao meu lado Obriga-me a lutar Às vezes tudo parece difícil E a vida parece não colaborar Mas eu sei que ela está comigo E ajuda-me a superar Não importa quais são os obstáculos Que vou encontrar no caminho Pois com todo o carinho Me guias em cada passo Ela está ao meu lado Com ela posso contar Não aceito o meu destino Obriga-me a lutar Às vezes tudo parece difícil E a vida parece não colaborar Mas eu sei que ela está comigo E ajuda-me a superar Por isso eu não temo o futuro E encaro cada dia com coragem Pois enquanto estás presente Não estou sozinho nesta viagem Ela está ao meu lado Com ela posso contar Não aceito o meu destino Obriga-me a lutar Às vezes tudo parece difícil E a vida parece não colaborar Mas eu sei que ela está comigo E ajuda-me a superar E ajuda-me a superar E ajuda-me a superar